Já estamos de volta com o seu Tudo de Bom. Olha, a cantora Ivete Sangala publicou hoje um teaser do seu novo clipe que será lançado em breve com a música Cheguei Pra Te Amar. Vamos conferir juntinho agora? Opa, bem pequenininho mesmo, só pra deixar todo mundo com água na boca que em breve ela tá lançando. Hoje a gente vai ver aqui o antes e o depois de duas meninas que resolveram mudar o visual e aderiram às luzes porque os loiros continuam em alta. Bom dia, Luciana. Bom dia. Por mais que se diga, né, que não, a tendência agora são os marrons, são os vermelhos, mas o loiro não sai da nossa bancada no salão. Ele é permanente mesmo. A mulherada gosta do loiro, a cliente loira é a mais vaidosa, é a que vai ao salão uma, duas vezes por semana. Diga-se, Áurea, que está aqui. Tô lá, batendo ponto. Então, a loira, ela realmente é a cliente mais vaidosa, que se cuida mais, que vai, trata o cabelo, escova com segurança. E aí as meninas que você trouxe aqui pra gente, a gente vai mostrar a foto primeiro da Natália. Mostra a primeira foto que eu digo quem é, por favor. É a Natália. Essa é a Natália. A Natália você só tinha o quê? Ombreira, ombreira, a louca, ela tinha? Ela tinha feito, ela fez um ombre, e depois ela pediu pra fazer umas mechas mais até em cima, só que na hora que foram matizar, fechou demais, foi muito até embaixo. Então, foram uns cabelos bem difíceis de se fazer, mas nada que não consiga, assim, que deu pra fazer, né? Foi feito teste de mecha, e aí a gente conseguiu abrir novamente esse louro e tá, a gente tá com a Natália. Vou mostrar, a Natália tá aqui, né? Me dá o microfone aqui pra conversar com a Natália. Ó, a Natália tá aqui agora, deixa eu passar aqui na frente dela, correndo, ninguém viu. Natália, vira aí pra gente ver, porque a gente tá ali com a tua foto do antes. Olha aqui, gente, não parece aquele cabelo que a gente viu agora, né? Porque aí você fez luz nele todo, e eu vi que aqui na frente, vira aqui, Natália, ela preparou, é aquela, tem uma iluminação só aqui na frente, né? Uma iluminação frontal, né? Na verdade é o seguinte, esse louro, são feitos dois, três tipos de mechas na mesma cabeça. A parte de trás a gente faz um tipo de mecha, na parte da frente a gente faz, mistura dois tipos de mecha. Então eu tenho o baby mecha, que são umas mechas finíssimas, e também tem um eriçado que dá esse degradê. Se você perceber, a mecha dela é assim, ele é mais escuro. E vem abrindo em baixo. E vem abrindo no final. E é perolado. E é, é. É um blonde mais realmente bem aberto, né? Natália, quando você tava daquele jeito ali, depois ficou loirona, se reconheceu assim, como é que foi a primeira sensação? Então, eu, eu sempre fui loira e desisti, e quis ficar morena, morena, mas... A gente tem hora que a gente quer desistir, né, Miri? Mas não consegue. Mas aí eu não resisti. E aí eu tô loirona de novo. E eu prefiro assim mil vezes. Ficou no tom que você queria, do jeitinho que você queria. Que bom, que bom. Parabéns, tá lindo, viu? Que eu sou fanática em loiro. Vamos mostrar outra foto? Que aí é da Mariana, né? Olha a Mariana, morenaça Mariana. Deixa eu ficar aqui do ladinho da Mariana aqui, ó. A Mariana também, ela disse que tinha feito umas mechas anteriormente, e não tinha ficado da cor que ela queria. Então ela jogou um castanho muito escuro. Que ficou quase preto. Ficou quase preto, foi uma dificuldade bem grande de abrir essa mecha, mas ficou um tom de... Se você perceber, é um tom diferente do da Natália, né? Ele é um... Que é mais mel, né? Ele é um doce de leite, assim, né? É um louro mais... Doce de leite, os nomes vão mudando. Doce de leite, agora. Ele é um louro mais quente, mas que combina com o tom de pele dela, com... Fica um degradê também bem bonito. Eu tô vendo que veio bem fininho, né? Se você olha, a mecha existe do começo, do topo. Só que também o grande quê desses loiros são esses esfumados que a gente faz na hora do lavatório. Então a gente faz um degradê mesmo. Vem do mais escuro até chegar aqui na pontinha máscara. Vamos ficar em pé aqui pra mostrar. Você veio toda linda. Vamos ficar em pé pra desfilar aqui e mostrar. Ó, vamos virar o seu cabelo de trás? Pro pessoal ver que a foto tava atrás. Olha, aqui ficou o novo. Isso. E aí, Mariana? Amei. Sempre quis, nunca dava certo. Agora que deu, tô amando. Tá amando, né? Porque aí o bom é que você pode jogar o cabelo pra um lado, pro outro. E não tem problema daquela marcação, né? Que isso que é feio, né? Quando fica marcadinho o cabelo e você jogar pra um lado e pro outro. Exatamente. E esse tipo de loiro que tem esse esfumado da raiz, a cliente não fica tão presa a esse retoque. Entendeu, Áurea? Então ela demora mais, fica mais de seis a oito meses pra um novo retoque. Tá, então a tendência agora que a gente já tá na primavera, vai chegar o verão. Então pode continuar loira no verão. Com certeza, pra dar essa sensação de sol me beija, né? De praia, né? De praia, exatamente. Tipo, foi só um pouquinho de sol a mais que eu peguei e ele ficou dessa cor tinta. Meu cabelo nunca viu. Aí, Helena, ó, você, Lu, você aprendeu com a Helena a dobrar roupa, né? A Helena tá vendo aí, a Helena tá meio um tom meio de mel, aí um loiro mais fechado, né? Eu tô querendo, eu tô querendo mudar aqui. A gente já tá querendo fazer aqui uma permuta. Já tá negociando, ó, negociando dentro do cena. Vamos, carcerinha, feliz. Vamos fechar esse cabelo. Mas você sempre quis ser loira, Helena, também? Ai, Aure, eu venho, assim, eu já fui pro vermelho, já fui pra vários... Ousada você? Ousada demais. Mas, assim, o louro me chama, clareia a gente, né? Parece que deixa melhor, mais jovem, né? É, é verdade. Não sou velha, não, mas eu acho que fica mais jovem quando põe o louro. É mais, não sei, não vou falar a palavra, não vou ofender quem é morena, mas... O loiro não tem essa questão de pele, né, Lu? Olha, a gente vê a... como é o nome daquela cantora americana, a Beyoncé, né? Ela é morenaça e ela usa o cabelo louro. Depende muito, mas é um tom de louro diferente, né? E não é aquela coisa aberta, né? É, exatamente. Então, tá, Lu, obrigada, viu? E o grande que é esse mesmo, é você personalizar o louro pra cada pessoa. Pra não ficar todo mundo com a mesma cara, com o mesmo tom de louro, né? É, porque senão você sai na rua, vê todo mundo com o mesmo corpo. Igual, parece que foi feito em série. Não é legal, não, né? A gente volta a conversar já já, vou dar um recadinho pro pessoal que tá em casa. Vamos lá. Quando vai se aproximando a hora de almoçar ou jantar e bate aquela fome, você logo imagina, o que vai comer? Que tal um estrogonofe de frango? Ou um churrasquinho com asinha e coração? Hum, seja qual for o prato, você conhece seu favorito. Sabe por quê? O frango favorito é daqui de Alagoas e chega primeiro no mercado. E você, que já cozinha faz tempo, sabe bem a diferença de trabalhar com ingredientes fresquinhos. O sabor, o aroma, tudo fica mais intenso com o seu frango favorito. São diversos cortes entre resfriados e congelados, como coração, asa, peito, coxa e sobrecoxa. Além do tradicional frango inteiro de domingo, né? Gente, estamos falando de produtos mais frescos, mais saudáveis, bem aqui, pertinho, que você pode confiar. Você encontra o frango favorito em vários supermercados e mercadinhos de Maceió. E se ainda não tem favorito no seu mercadinho, ligue agora mesmo pra esse número aqui da sua tela, que o representante vai até você. Só podia ser da nossa terra, só podia ser seu frango favorito. Agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial, não sai daí que a gente volta já já.